Dando continuidade então a essa parte de a web dos dados, eu vou pegar aqui na verdade, aqui eu estou reusando os slides de uma disciplina de banco de dados na web, para a gente aprofundar alguns aspectos do que a gente viu na aula passada. Bom, eu lembro que na aula passada eu já cheguei a falar da web semântica, não falei? Entenda se na aula passada a aula que eu falei da web dos dados. Então eu falei da pilha, cheguei a falar dessa pilha, lembram se eu falei dessa pilha? Bom, se eu falei a gente relembra ela, né? Então eu teria que ver os slides, mas quando eu falei a web semântica, a ideia da web semântica, que também algumas pessoas chamam de web dos dados, a ideia é, imagine que a web fosse feita para máquinas consumirem os dados e as máquinas usarem a web. Faz sentido. Por que que a gente tem que ter uns protocolos tão, uns padrões tão complicados que só pessoas usam, né? A gente consegue com coisas mais limitadas, como banco de dados, etc., a gente consegue fazer a máquina usar, né? Então, a ideia da web semântica é que a máquina ela possa, ela, navegar na web e tirar da gente o trabalho, né? Que a gente tenha, às vezes você quer fazer uma coisa como comprar um computador, ou alguma coisa, e você gostaria que a máquina fizesse isso para você. Tem um artigo muito interessante que está no meu site lá, chamado The Cementic Web. É um artigo clássico escrito por Tim Berners-Lee, excelente, e ora Lassila também. E eles criam um exemplo de duas pessoas, né? Dois filhos, na verdade, estão querendo marcar para a mãe uma consulta, né? E, na verdade, eles simplesmente disparam agentes de software que vão fazer tudo automaticamente na hipotética web semântica, né? Então, o sistema verifica a agenda deles, né? Verifica o médico, sei lá, checa se o plano de saúde pode ser para aquele médico. Quer dizer, ele faz tudo automático. Ver o que é mais próximo da casa. Então, essa é a pilha de padrões e, vamos dizer, protocolos que se espera que se tenha para a web semântica, né? Na base, você teria o Unicode e o RI. A gente já falou sobre isso, eu acho. Falamos, né? XML. Hoje, a gente vai entrar em mais detalhes de XML. Vamos falar de namespace, de XML esquema. Depois, a gente vai ver outros níveis. RDF e ontologias, que são coisas mais para a gente aumentar o nível de interoperabilidade semântica, que a gente chama. Lógica, prova e confiança, né? Então, a lógica é a ideia que você possa expressar, né? Regras, coisas lógicas em cima da web, né? Inferências. Aqui, é porque você imagina, por exemplo, que você manda o seu computador comprar alguma coisa na internet, né? Aí, você chega em casa, ele comprou. Aí, quando você chega lá, mas espera aí, isso aqui não deve ser o que eu pedi, né? Por exemplo, sei lá, você pediu para comprar um computador o mais barato que ele encontrar, né? Quando você chega lá, ele comprou um computador de 10 mil reais. Você fala, pô, 10 mil reais não é um computador barato? Ele fez alguma coisa errada, né? Aí, uma máquina diz, não, mas foi o mais barato que eu encontrei. Aí, você diz, então prove, sabe? Porque vai ter que acontecer isso. Quando as máquinas começarem a fazer as coisas para a gente, a gente vai ter que ter uma forma de fazer uma auditoria, né? Senão, você imagina o que vai acontecer. E isso é o que eles querem fazer aqui. Você tem que provar como você chegou àquela conclusão. E aí, tem a confiança também. Como é que eu confio, né? Na medida que eu dou para a máquina mais, decisões, como é que eu confio que ela está tomando a decisão certa, né? Hoje em dia, se vocês pensarem, alguns de vocês vão apresentar isso, né? Não sei se alguém vai falar de máquina social, né? Mas até, porque a ideia da máquina social é essa coisa. Que hoje, a gente tem quase como se fosse uma máquina em que tem pessoas e tem software rodando. E quando você olha aquele cenário que eu falei, por exemplo, do Facebook, que o Facebook muda o humor das pessoas, por exemplo, né? Que é uma coisa interessante. Tem uma parte desse processo que não está no nosso controle. A gente acha que tem controle das coisas, mas a gente não tem controle de tudo. Por exemplo, o Facebook, ele recomenda os posts que você vai ver, certo? Isso é um algoritmo, né? Que está ali recomendando aqueles posts, tá? Qual é o efeito que isso tem na composição social, nas pessoas? Nem os caras que escreveram o algoritmo, tenho certeza que eles não sabem. Porque esse é um comportamento que vai emergir da interação entre esse programa e a sociedade. Então, de uma certa maneira, se você começar a imaginar que os caras usam, por exemplo, o algoritmo de aprendizagem de máquina, a máquina vai aprender o comportamento das pessoas e vai recomendar uma coisa melhor. Então, você começa a ter máquinas, não é? De uma certa maneira, agindo no comportamento social. Então, pensem que daqui a um tempo, eu não sei o que aconteceu, talvez eu deixe ele na bateria, deixa eu ver se continua gravando. Cadê o programa de gravação? Só um minuto. Ah, tá lá. Por que ele não aparece na lista de programas? Deixa eu ver, tá aqui. Continua gravando? Cadê ele? Nossa. Tá gravando ainda, né? Tá vendo o que eu tô vendo. Tá. É isso. Fica um pote bonitinho aí, vai gravando. Tá. Acho que a coisa mais fácil que eu faço é botar na tomada, né? Acho que eu saí do... O que que tá acontecendo? Ele... Então, essa é a ideia de confiança. Confiança daqui a um tempo vai ser muito importante, certo? Como é que eu sei, como é que eu confio no que esses programas andam fazendo, certo? Essa é uma coisa extremamente importante no futuro, né? Inclusive porque esse negócio vai ficar bem complicado. Por exemplo, eu vi uma pesquisa, eu acho que eu tenho isso em algum lugar, eu vi uma pesquisa recente, que o cara tava falando que não sei quantos por cento do Twitter, um percentual alto, não sei se era 30%, não são pessoas. São programas. Certo? São programas de computador que geram tweets. Certo? Como é que esses programas funcionam? Eles, por exemplo, se eu quero fazer um canal de Twitter que seja popular, o que eu faço? Eu faço um programa que analisa os tweets da rede, vê o que que é popular e tal, eu pego esse daí e retuito. Aí eu me torno popular. Eu tô retuitando coisas que são relevantes e populares. Por exemplo. Então, você acha que tem uma pessoa, às vezes você assina alguém e você acha que tem uma pessoa lá tweetando, não é. É um robô. Isso é interessante. Será que isso é? Não, eu não tô dizendo que é bom nem que é ruim. Eu não tô avaliando isso. A questão é que a confiança passa a ser importante. Como é que eu sei que aquilo é uma pessoa, que aquilo ali é uma máquina? Como é que eu sei o que aquela máquina tá fazendo? Por exemplo, ela pode estar retuitando coisas que interessam a um certo grupo baseado em uma análise social, não sei o que, não sei o que. E você acabou virando um consumidor disso aí. Essa parte de confiança também tá relacionada à representação do controle semântico? A questão da confiança é um conceito amplo pra dizer o seguinte. O que a gente quer na Web Semântica? A gente quer dar mais poder às máquinas, pra gente poder ter mais tempo livre, pra gente poder, certo? Você não quer mais ficar gastando um tempão lá na frente do computador, fazendo umas tarefas que o computador vai fazer pra você, certo? Só que na hora que você fizer isso, você tem que começar a ter mais confiança naquela máquina. Você entendeu? É como a história que eu contei no começo do programa de investimento na Bolsa de Valores, certo? Eu já contei sobre isso, né? Sobre o programa de investimento na Bolsa de Valores, não. Pra mim é o maior exemplo do que como vai ser a Web Semântica. Então, alguém aqui investe na Bolsa de Valores, não. Não. Quando você investe pra valer na Bolsa de Valores, a corretora lá, a empresa que está ligada, ela te dá um programinha que você administra as suas ações em casa, pelo computador, certo? Só que esse programinha, ele tem umas coisas inteligentes. Você pode, por exemplo, fazer gatilhos, certo? Porque é o seguinte, quem investe na Bolsa, a ideia é, você compra e vende ação, não é isso? Tá. E aí você tem lá seu conjunto de ações, certo? Ele tem, geralmente, o cara geralmente tem uma parte das ações que é mais estável, Banco do Brasil, Petrobras não dá mais pra dizer que é estável, né? Mas assim, antigamente, Petrobras, Vale, né? Então, as ações que eram estáveis, né? E tem aquelas mais arriscadas, que geralmente elas podem gerar mais lucro. Você arrisca porque elas podem dar mais lucro. A questão que você está com essas mais arriscadas é que, às vezes, um belo dia, ela cai de vez. Certo? E tem muitos investidores na Bolsa de Valores que não ficam o dia inteiro na frente do computador, certo? Ele faz outras coisas da vida e investe, certo? Então, ele quer deixar o programa lá na casa dele, lá, com os gatilhos, dizendo o seguinte, olha, essa ação, certo? Se cair e baixar e for abaixo de tanto, venda. Antes que caia mais, certo? Então, você já bota o gatilho lá pra vender. Ah, tem um outro negócio lá que você está monitorando e você está querendo comprar. Você está vendo que está caindo e você quer comprar quando ela estiver embaixo, porque depois vai subir. Aí, se essa ação chegar tanto, compre. Aí, você bota todas as regras com valores, com não sei o quê, parará, parará. Então, você tem todos os gatilhos. Então, os caras mais profissionais têm vários desses gatilhos lá, porque, às vezes, o cara tem muitas ações, vários tipos, e o sistema fica monitorando tudo ao mesmo tempo, certo? Aí, eu falo que, por exemplo, você vê essas quebras que dão na Bolsa, né? Eu não sei se alguém já fez essa análise, mas é possível que um pedaço dessas quebras rápidas, que, às vezes, como o negócio vai de uma vez, é porque, como tem muita coisa automática, às vezes, você tem uma disparada de gatilhos. Você entendeu? Quer dizer, sei lá, algum evento gera um início do negócio, né? E aí, vai batendo em gatilhos de outros caras que começam a vender aquele negócio, certo? Que vão disparar outros gatilhos e começam a vender. Daqui a pouco, quando o cara vê, tanto que as bolsas, hoje em dia, quando começam quedas muito bruscas e muito rápidas, elas fecham automaticamente para evitar uma avalanche dessas aí, para não ter mais desastres como esse. A Bolsa fecha, paga de funcionar, né? Então, isso aqui é confiança, porque, no fundo, o que que está? O programa está ali administrando para você, né? Imagina, você chegou em casa, tá certo? Vamos ver um cenário, assim, né? Você tem, sei lá, 100 mil reais em ações de uma empresa, X. Aí você botou um gatilho lá. Se cair até tanto, certo? Venda. Aí, quando você chegou em casa, na verdade, não caiu, subiu, dobrou. Poderia ser 200 mil reais, certo? Só que, quando você chegou, ele vendeu as suas. Como assim, vendeu? O negócio cresceu e você vendeu? O que que aconteceu com as minhas ações, entendeu? Aí entra a questão da confiança. Ah, não, sei lá. Pode ter tido um programa malicioso que avisou o meu programa que caiu. Mas, na verdade, não caiu. Aí, ele avisou que caiu, porque estava subindo, e ele queria pegar isso aí para aproveitar para... Entendeu? Então, começa a ficar complexo o sistema, né? Entendeu? Então, isso é confiança, certo? Tá, a gente já falou dessa base aqui. Eu acho que eu já falei sobre o RI para vocês, não falei? Tá? XML, eu já comecei a falar. Uma coisa que eu não sei se eu falei. Eu falei sobre o namespace para vocês? Não? É, namespace é uma coisa que a gente vai ver recorrentemente. Então, eu vou falar para vocês, o que é namespace? Como a gente usa o RI para identificar tudo na web, certo? É o nosso identificador. Para seres humanos, o RI, elas às vezes são pouco legíveis. Não é? É ruim de ler, certo? E, além disso, elas podem gerar volumes de dados muito grandes, redundantes. Porque você pode criar um documento XML e ter que fazer o RI. A mesma URI, no documento todo, você gera muita redundância, certo? Então, a ideia da URI é um mecanismo sim, do, URI não, perdão, dos namespaces, é um mecanismo que ele serve para aumentar a legibilidade. Eu não coloquei um terceiro item aqui. Ele vai demarcar o vocabulário, que eu vou mostrar daqui a pouco, e ele também pode reduzir o tamanho dos recursos que trafegam pela web. Como é que é o Namespace? O Namespace é uma espécie de findReplace, está certo? Você diz assim, o Namespace DC dois pontos, corresponde a esse prefixo de URI. Então, na verdade, se você escrever DC dois pontos creator, você está escrevendo isso aqui. Você deu um findReplace. Você escreve de uma forma mais sintética. Então, nos documentos XML, como é que você usa isso? Aqui é um exemplo de como você usa o VKAD. Não necessariamente a URI termina com uma barra, pode ser qualquer, ou um Namespace, perdão. Pode ser qualquer prefixo, pode ser até algum sustenido, ou qualquer coisa antes, certo? Ele vai fazer esse findReplace. Nos documentos XML, você utiliza, no começo você declara quem são os seus Namespaces, está vendo? Esse corresponde a esse, esse corresponde a esse. E aí, no documento, ao invés de usar o R inteira, você usa o Namespace, certo? Além disso, ele serve para demarcar vocabulários. Por exemplo, este tag aqui, veio deste vocabulário aqui. E esse tag azul, veio deste vocabulário aqui, certo? E aí, usar Namespaces ajuda a você saber de onde veio cada tag, certo? Porque aqui não daria, aí já não dá mesmo. Por exemplo, para você escrever o R aqui no nome do tag, né? Então, o Namespace ajuda você a construir um nome e demarcar o vocabulário. Eu já falei um pouco do XML, falei da origem dele, né? Baseado no SGML. Essa parte de marcação eu mostrei já, né? A hierarquia da marcação. Falei sobre atributos. Falei sobre validação, acho que não, né? Então, a parte de validação é o seguinte. Se eu tenho um documento XML, o que que vem a ser um documento bem formado? Um documento bem formado é aquele documento que atende as regras de construção do XML, certo? Então, o XML tem regras. Por exemplo, se abre um tag, ele tem que fechar, certo? Cada tag só pode ter o atributo com... O nome do atributo não pode ser repetido no mesmo tag, por exemplo. Então, tem umas regras básicas que são do XML, independente do esquema, certo? Se você seguir todas essas regras, você está construindo um documento bem formado, certo? Depois disso, existe o conceito de documento válido. O que é um documento válido? Um documento válido é um documento bem formado que ou atende a uma DTD ou atende a um XML esquema. Esses são dois tipos de esquema XML. O que que vem a ser a DTD? Tá, isso aqui... Bom, a DTD é a parte mais... É uma forma mais antiga de se fazer esquema em XML. Alguém aqui já usou DTD alguma vez na vida? Não? Então, vocês são felizes. Bom, ela é uma forma mais antiga de se fazer esquema em XML, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque a gente não deve usar DTD, tá? Mas era uma coisa simples, assim. Você diz assim, ah, eu tenho um elemento, o nome do elemento é documento. Dentro do documento eu posso ter um ou mais tópicos. Aí eu tenho um cara chamado tópico, que tem um título subtópico. Para lá, então você pode ir falando. Quais são os problemas que a DTD tem, certo? Se você olhar essa DTD aí, você já imagina um problema dela? Olhando. Que problema você acha que tem uma DTD? Como é teu nome mesmo? Atila. Fala aí, Atila. Um problema da DTD. Ela não é bonita. Como é teu nome? Aron. Aron. Você ia falar alguma coisa, Aron? Fala aí. Vai, confere. A estuda parece meio confusa. A estuda parece confusa, mas parece confusa por quê? A TIA conquistar esse elemento que esse documento é. Não é bem confusa, na verdade. Confusa ela não é. Ela tem um esquema bem definido de como se faz uma DTD. É que você não está acostumado a ver. Mas é uma coisa que talvez você esteja pensando e você meio que achou que era confuso. O que é que pode ser a mais, além de confuso? Não reflete a estrutura do documento. Hã? Não reflete a estrutura do documento. Quem é que falou? Oi? Não reflete a estrutura do documento. Não reflete a estrutura do documento? Como é teu nome mesmo? Daniel. O que que quer dizer não reflete a estrutura do documento? Você está falando que ele não está escrito no estilo XML, é isso? Esse é o problema. O principal dele, tá certo? Na verdade é assim. O XML tem um jeito de fazer. Abre tag, fecha tag, tá? E ele não é assim, certo? Eles criaram uma outra... Eu não sei porquê. Eles criaram uma outra forma de escrever diferente do próprio XML. Quer dizer, isso já é meio... Pra que que eu vou aprender duas coisas diferentes? Por que que eu não faço tudo do mesmo jeito? Talvez isso é um problema. O segundo problema é que ele é pobre em vários aspectos. Você não define... Assim, os tipos de dados são muito pobres. Você só tem PCData, que é dados em geral. Depois você tem identificador e tal. Você não tem muitos tipos de dados. Você não tem suporte pra fazer construções muito complexas. Enfim. Ele é bem limitado. É por isso que o DTD foi substituído pelo XML esquema. Mas, infelizmente, até hoje tem coisas que você só consegue fazer com o DTD. Tá? Infelizmente. Mas a maior parte das coisas você consegue fazer com o XML esquema. O que é um XML esquema? É um padrão pra você fazer esquemas em XML. Ele é bem mais poderoso que o DTD. Aqui está um exemplo de um XML esquema. Então, como vocês podem ver, o XML esquema, ele é em XML. E isso já é um ganho enorme pra você fazer coisas... Pra você criar coisas. Agora, ele tem, em vários aspectos, esses daqui são os tipos de dados pré-definidos do XML esquema. Eles realmente fizeram um trabalho extensivo e muito bom. Porque, toda vez que você fala de interoperabilidade, troca de dados e documentos... Porque o XML foi muito pensado pra isso. Pra você poder representar dados, você vai trocar com outras aplicações. Você tem um problema dos tipos. Eu não sei quantos de vocês chegaram a estudar isso, mas... Vocês estudaram, por exemplo, representação de números reais... De ponto flutuante, que a gente chama, na memória. Já estudaram isso? Estudaram, né? O problema é o seguinte. O C faz de um jeito. O Java faz de outro. Não sei o que faz de outro. E as diferenças é uns infernos, certo? Qual é o bit do sinal? Ou de que lado fica o negócio? Começa pra esse lado, começa pra esse lado. Qual é o mais significativo ou o menos significativo? Um inferno. E os caras não se acertaram nisso nunca na vida. Bom. E quando você troca dados, isso é um problema. Porque você vai lá, manda do jeito que tá no C, chega lá no EC, enfim. Aí o XML... Ele representa tudo textualmente, na verdade. Mas, a forma que você monta a string daqueles dados ali, você tem que padronizar. Uma data, por exemplo. Ele tem o tipo de data aqui, tá certo? Como é que se monta uma hora? Então, o que eles fizeram? Eles estudaram os principais tipos de dados e padronizaram todos eles no XML. E isso é legal. Porque aí, por essa razão, o XML se popularizou muito, mas muito, como padrão de troca de dados. Tá certo? Realmente ficou bastante popular. Principalmente por essa capacidade. Quem já teve que lidar com outros padrões de interoperabilidade antes do XML, como, por exemplo, o CORVA? Não sei se alguém já mexeu com o CORVA aqui. Não, né? Só os mais velhos, como eu. Sabem que esse problema era bem mais complexo. Uma outra coisa bacana que o XML esquema tem, é o que a gente chama de tipo composto. Certo? Eu posso, por exemplo, chegar e dizer assim, olha. Eu tenho um endereço para cobrança e um endereço para despachar a mercadoria, que são diferentes. Só que um endereço já é uma estrutura complexa. E eu quero repetir a mesma estrutura complexa para um e para outro. Certo? No DTD não dá para fazer isso. Só que você consegue dizer assim, olha. Eu tenho um tipo chamado AddressType, como vocês estão vendo aqui. Não é? Que tem esses campos aqui. Certo? E tanto esse quanto esse, quanto esse, tem essa estrutura. Ok? Então, você vai conseguindo fazer desse jeito, de uma forma... Não, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui é do pessoal de banco de dados. Bom, antes de passar para essa parte, vamos fazer aqui um... Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz um esquema em XML. Para isso, eu recomendo que vocês usem o Eclipse Enterprise Edition. O Eclipse Enterprise Edition é uma versão do Eclipse. Todo mundo sabe o que é o Eclipse? O Eclipse é um ambiente de desenvolvimento, né? Ele começou, na verdade... Sendo um ambiente de desenvolvimento em Java, mas hoje ele suporta um monte de coisas, tá? Javascript, Web... É um ambiente bastante completo, né? E também em XML. E eu vou usar o Eclipse agora para mostrar para vocês... De uma forma visual, a construção de um esquema. Certo? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, cara... Estava aqui, olha... Nada. Essa é outra coisa que eu estava procurando. Não tem nada a ver com o que eu estou procurando. Tá bom. É que eu tenho umas coisas que ficam meio perdidas, às vezes, aqui no Eclipse. Tá. Nós vamos montar um esquema XML. Não é isso? Tá. Vamos botar aqui no Web2Learn mesmo. XML. Esquema. Tá. Então, para montar um XML esquema no Eclipse, você pede para o Eclipse se você quer fazer um novo. Aí você dá um order aqui. Tá. Aí você vem aqui no XML. Aí ele tem lá. XML esquema file. O bacana é que ele tem uma forma visual de fazer isso, tá? Aí aqui a gente vai dar o nome para o esquema. Certo? XML. Tudo bem? Então, vamos imaginar um cenário onde a gente quisesse representar alguma coisa em XML. Diga aí um exemplo de uma coisa que a gente poderia representar em XML. Uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa. Dinossauro. Dinossauro. Dinossauro, né? Não, vamos botar uma pessoa, vai. Vamos chamar de person. Tá. Beleza. Aí ele vai fazer um XSD. O bacana, no caso do Eclipse, é que ele abre essa coisinha visual aqui para você montar o teu XML esquema. Tá certo? Bom. Então, para montar um XML esquema, que por enquanto está vazio, o documento tem que ter um elemento que a gente chama de elemento raiz. Certo? Então, esse elemento raiz, você vem aqui na seção de elementos, né? E você vai adicionar aqui um novo elemento. Tá? Clica com o botão direito e você dá um Add Element. Tá? Então, vamos chamar de person, por exemplo. Né? A raiz do documento. Se eu considerar que cada documento só tem uma pessoa. Certo? Se eu quiser considerar que são várias pessoas, aí o elemento raiz não poderia ser person. Poderia que ser group. Person group, por exemplo. Tá? Mas para simplificar, vamos considerar que é uma pessoa só por documento XML. Tá? Tá. Só que, note, person é string. Não. Person vai ser composto de uma estrutura mais complexa dentro dele. Não é isso? Então, eu venho aqui para a direita e crio esse tipo que person vai ser. Eu vou chamar de complex type. Complex type é um tipo que é subdividido em subpartes. Certo? Então, geralmente, a gente gosta de botar third person, por exemplo. Que é tipo pessoa. Tá? Esse vai ser um complex type. O bacana aqui é que se você der dois cliques, ele abre third person, que é o tipo complexo. E agora a gente vai começar a definir ele. Certo? Por exemplo, vamos supor que para identificar uma pessoa eu tivesse que ter um identificador único. Certo? Bom, como não existe um identificador único internacional, vamos usar o CPF mesmo, que é brasileiro. Tá certo? Oi. A lógica é muito parecida. Geralmente, uma classe vai virar um tipo complexo. E aí ele vai fazendo esse mapeamento. Aí os tipos simples vão levar... Os tipos de dados simples vão virar tipo simples aqui. Você pode imaginar que person é como se fosse uma classe person, por exemplo. E essa pergunta é interessante porque, no fundo, existe uma sintonia muito grande entre objetos, orientação a objetos e XML. Vocês imaginam por quê? Porque os dois modelos são hierárquicos. Um objeto é uma estrutura hierárquica. Tá certo? E o XML também. Então, o mapeamento objeto XML, ele é muito fácil de fazer. Antes do surgimento do JSON, porque o JSON acabou virando uma coisa mais simples, ele não padroniza tanta coisa como o XML, mas ele é mais simples de construir. Antes do surgimento do JSON, o XML era a solução preferida. Depois o JSON veio resolver porque o XML é muito verborrágico. Tem muita coisa, né? Mas, quando a coisa tem que ser mais robusta, com tipos de dados diferentes e tal, aí o JSON não aguenta. Aí você usa o XML. Tá? Bom, antes de detalhar o T-Person, eu vou voltar aqui e eu vou dizer que Person é do tipo T-Person. Tá? Peraí. Então, eu vou chegar aqui agora, vou clicar, SetType, Browse, aí eu vou pegar o T-Person que a gente acabou de criar. T-Person. Beleza. Então, Person é do tipo T-Person, né? Então, se a gente pedir agora pro Eclipse, com o botão direito aqui, pedir pra abrir com o XML Editor, Tá? Você vai ver o código XML que foi gerado pra esse esquema. Tá vendo? Então, ele tem ali um Element Name, que vocês conseguem ler aí ou tá muito pequeno a letra? Dá pra ler? Então, tem um Element Name Person, Type T-Person. E embaixo tem um Complex Type T-Person. Tá? Ele tá montando pra gente o esquema. Agora, vamos colocar dentro do T-Person um atributo, por exemplo, CPF. Vamos lá. CPF meio forçação de barra, mas é o melhor que a gente pode fazer. Aí, aqui em T-Person, eu vou entrar nele de novo. Eu vou clicar com o botão direito e pedir pra ele adicionar um atributo. Tá? Aí eu vou chamar esse atributo de CPF. Tá? E ele pode ser uma String. Certo? Bacana. Agora, eu posso ter um outro atributo, se eu quiser. O nome. O nome é um elemento ou é um atributo? Aí, novamente, depende, né, cara? Pode ser um atributo, porque toda pessoa só tem um nome. E ele é uma String simples, né? Não é nada muito sofisticado. Então, você pode colocar como atributo. Mas poderia ser um sub-elemento também. O que mais? Você pode colocar um atributo idade, se você quiser. Certo? Age. Aí, você pode dizer que esse atributo é, por exemplo, inteiro. Certo? Bom, vamos ver como é que tá ficando o XML aqui. Você abre aqui, aí você vai ver como é que ficou. Ó, o Complex Type. Até agora, ele tem três atributos. Certo? Agora, vamos fazer um negócio mais complicado. Vamos botar um elemento dentro dele, que seja um endereço. Certo? Aí, esse elemento, vamos chamar de Address, por exemplo. Address. Ele não pode ser String. Eu quero que ele seja um elemento complexo. Tá certo? Então, aqui, na hora de setar o tipo, certo? Eu posso dizer que eu quero criar um novo tipo. Tá? Aí, eu digo, é simples ou é composto? Vamos chamar de composto. Então, isso aqui vai ser o T Address, por exemplo. Address tem dois E, Ds, né? Eu botei errado aqui. Olha, por que ele não tá deixando dar Rename? Tá. Então, Address é T Address. Aí, note que ele já vai fazer um negócio meio gráfico aqui. Não tá bonitinho? Né? Dizendo, olha. Address é desse tipo. Quem é a T Address? Aí, a gente pode botar. Tanto, Norm ou. Ou atributo, ou sub-elemento. Né? Dentro dele. Tá certo? É. Vamos colocar como elemento, só pra fazer um negócio diferente. Tá certo? Aí, aqui, eu vou botar Street. Tá? Por exemplo, tipo String. E depois, eu vou botar Number. Tá? Esses dois caras aqui. Beleza. Vamos ver como é que ficou o brinquedo aqui. Se você subir um nível, você vai ver que ele já colocou os tipos aqui, colocou aqui. Se você entrar nesse cara aqui, ele já vai mostrar, ó. Esse cara, pessoa, é do tipo pessoa. Aí, se você mandar expandir o endereço... Espera aí. Espera aí. Ó, não é aqui. Ué. Eu pensei que ele expandia. Acho que não. Não, não é isso não. Enfim. Aí, o endereço é teário, certo? Se você vier aqui no XML, você vai ver essa construção toda que a gente acabou de fazer. Certo? Aí, você diz, tá, mas beleza. E aí? Por exemplo, você pode chegar aqui pro cara e falar assim, eu quero construir um documento XML baseado nesse esquema. Tá? Aí, você pode dar New Order. Eu quero criar um XML. Beleza. Next. Tá. Aí, vamos chamar de Person Azrubal. Certo? Next. Aí, ele já me pergunta. Você quer criar a partir de um XML esquema, por exemplo? Ele já vai pegar o XML esquema e já vai usar pra criar. Ele já vai ficar verificando se o que você tá fazendo tá certo ou não. Tá? Bom, aqui ele quer saber onde eu vou botar. Web to Learn. Tá. XML esquema. Vou colocar aqui. Ah, não. Ele quer saber onde tá o esquema. Desculpa. Então, tá aqui o esquema. Certo? Aí, o elemento raiz vai ser Person. Certo? Beleza. Eu vou mandar ele criar com tudo. Com os... Os... Tudo que for necessário. Opcional, tudo. Aqui ele quer saber qual seria o prefixo que é o namespace. Tá vendo? Ele quer o namespace... Para o Person. Tá? Bom. Aí tem uma história que é o seguinte. Na verdade, quando você tem um esquema, geralmente ele foi carregado em algum lugar na web. Certo? Então, ele tem uma URI pra ele. Só que esse aqui ainda não está na web. Aí você pode dizer qual é a URI que você vai querer colocar ele. Certo? O padrão é que se você não tiver nenhum, você pode usar o example.org como se fosse a URI. Mas... Tá? Aí, mas o prefixo eu vou dar TNS eu não gosto. Porque eu nem sei o que é isso. Então, eu vou botar Person mesmo. Ou um prefixo. Não é URI. Tá? Finish. Bom, ele acabou de criar um documento template, assim. Entendeu? Com dados fictícios. Só pra... Ele criou um template do documento. E agora você pode preencher o seu documento XML com os dados. Tá vendo? E aí você pode chegar lá e preencher. Por exemplo, qual é a idade de Asdrubal? Tá? Por exemplo, a Duva tem 27. CPF de Asdrubal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui é o namespace. Tá vendo? Aquelas coisas de namespace. Aí você tem endereço. Ah, não tem name não? Ah, tá. É porque... Pera aí. É, cadê o name? Ah, o name tá ali. Name. Por exemplo. Asdrubal. Tá. Aí. Rua das Casas. Número. Das Portas. Então, esse é um documento XML. Que inclusive, você pode pedir pra ele abrir num editor XML visual também, tá? Que é bem bacana também. Ah, não. É aqui mesmo, eu acho. Ele tem uma aba pra você ver isso visual. Pera aí. É aqui, ó. Design. Aí você vê isso. Tá vendo? Uma hierarquiazinha. Todo fofinho. Tá vendo? Tá vendo? De como funciona o XML esquema e como o XML esquema interage com o XML. Então, você diz lá, tem um documento tal, tem esse esquema. Aí, aquele documento vai ter que seguir todas as regras definidas pelo esquema. Certo? É. A gente vai ver depois que essa rigidez do XML, que também tem raízes lá dos bancos de dados, principalmente relacionais, que tem aquele esquema forte, etc. Isso tem prós e contras, tá? Ele ajuda você a construir aplicações com comportamento bastante previsível. Porque, no fundo, você tá lá meio que predefinido no esquema como é que ela vai se comportar. Por outro lado, se você tentar fugir um pouquinho daquilo ali, o esquema quebra. O negócio quebra. E, uma outra coisa importante é que o esquema, ele não é tão bom pra você, ele não é tão fácil você integrar dois esquemas. Então, vamos supor que você tem um esquema pra fazer uma coisa, tem um esquema pra fazer outra, e você quer fazer uma integração. É meio complicado você fazer isso em XML. Ele tem algumas diretrizes lá, mas nada muito simples. Tá certo? Bom, os documentos de XML, eles podem e estão sendo colocados em bancos de dados. Então, uma coisa interessante que tá acontecendo, um comportamento mais recente, moderno, é que surgiram bancos de dados de XML, como o BaseX, que eu acho que eu tenho aí os slides pra mostrar daqui a pouco. Esses bancos de dados, eles aguardam XML nativamente. Certo? Ele não converte pra outra coisa, ele guarda XML nativamente. Tá? Então, são bancos de dados, os famosos bancos de dados baseados em documentos, né? Mais recentes, que agora tá fazendo bastante sucesso. Eles guardam, alguns deles XML, alguns deles JSON, e alguns deles as duas coisas, né? Tem MongoDB, CautDB, tem um monte de coisa nova aí que... E, do ponto de vista de banco de dados, entra o dilema estruturado, e aí entra a palavra semi-estruturado. Que é uma palavra que passa a ser muito usada quando você tá trabalhando com documentos. Certo? O termo estruturado é muito usado quando você tem um formato restrito, né? Estrito. É muito, por exemplo, modelo relacional. E cada registro segue o mesmo formato. Então, a ideia do estruturado é você ter aqueles registros bem comportados, iguaizinhos um do outro, né? O semi-estruturado, os itens podem ter estruturas variáveis, tá? E grupos de itens compartilham estruturas. Então, o XML, ele tem muito assim, o esquema, ele tem mais flexibilidade que um esquema relacional, por exemplo, que dentro de um item eu tenho alternativas. Eu não mostrei isso no XML esquema, mas você pode ter coisas alternativas, aí você pode mesclar, você pode ter uma estrutura que varia dentro dele. Então, esses documentos, esse tipo de dado é chamado semi-estruturado. Geralmente, documentos são chamados de dados semi-estruturados, tá? Mas se eu tenho um banco de dados com XML, como é que eu interagiria com esse banco de dados, né? Porque se você usa um banco de dados relacional, você usa, por exemplo, SQL, tá? Mas se ele é XML, aí você tem duas coisas que você tem que entender. Uma é XPath e a outra é XQuery, tá? O XPath, ele foi criado para você especificar caminhos, porque nós, quando você tem uma hierarquia, né, você pode imaginar que você pode traçar caminhos nessa hierarquia, ok? E o XPath, ele foi criado justamente para isso, para você fazer um caminho dentro da hierarquia. O XQuery, ele foi criado para ser uma coisa mais poderosa, para você poder fazer realmente consultas mais complexas em XML, tá certo? Para você poder lá descrever um negócio mais amplo, tá? Então eu vou dar exemplos. Eu não tenho intenção que vocês aprendam aqui XPath e a XQuery, certo? Se alguém quiser aprender mesmo em detalhes, essa mesma aula eu dou para a disciplina de banco de dados da graduação, mas lá eu realmente vou a fundo para eles aprenderem, fazer query, façam exercício. Aí vocês podem assistir a aula de lá, que eu entro em mais detalhes, tá certo? Aqui eu só vou dar uma visão geral, dos dois, para que vocês tenham uma ideia do que que você consegue fazer com um, o que você consegue fazer com o outro, tá? Então aqui são exemplos de XPath. Ele tem essa cara aqui, aqui eu peguei do Eumaz, é como se fossem caminhos. A estrutura dele é muito parecida com a estrutura de diretórios, que você, a forma que você define caminhos em diretórios, com algumas variantes. Então eu vou mostrar alguns exemplos. No XPath, que você tem a barra, ela serve. Se alguma coisa começa com a barra, ele vai começar da raiz do documento, certo? E entre nós, é para definir separador hierárquico, né? Então é como quando você usa no sistema operacional, tanto no Windows quanto no Linux. Só que no Windows é para um lado, no Linux é para o outro, mas é a mesma lógica, certo? Agora, duas barras é quando eu quero alguma coisa abaixo daquele elemento, mas em qualquer nível. Não imediatamente abaixo, pode ser em qualquer nível, certo? O arroba é para definir atributos e o asterisco é quando eu quero que em algum nível eu quero representar qualquer elemento. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo de como eu aplicaria a XPath nesse documento aqui, tá? Que eu tenho indivíduo, idade, gênero, etc. Como é que eu aplicaria a XPath neles? Então, por exemplo, isso aqui, barra, fichário, barra, indivíduo, retorna o quê? O que vocês acham? Todos os três indivíduos. Retorna isso aqui. Tá. Isso aqui, também. Porque o barra, barra, quer dizer qualquer nível abaixo. Isso aqui, o nome dos indivíduos. Então, à direita aparece o que a indivíduo de xquare retorna para mim, tá? Isso aqui, as idades dos indivíduos. Notem que o asterisco está sendo usado para dizer eu tenho fichário, entre fichário eu tenho qualquer um, e no outro nível a idade, tá certo? Qual é a diferença entre usar asterisco ou barra, barra? Por exemplo, se eu colocasse fichário, barra, barra, idade, não daria o mesmo resultado? Não. Não. Qual seria a diferença? Porque aí você quer somente os elementos de idade, que estão exatamente abaixo do fichário, exatamente abaixo, exatamente netos de fichário. Isso. Dois níveis abaixo, vamos dizer, né? É. Então, nesse aqui, ele só pega nesse terceiro nível, tá? Se eu botasse barra, barra, e tivesse idade num quarto, quinto nível, ele ia pegar. Então, o efeito é diferente, só para vocês entenderem os papéis diferentes aí. Tá? Bom, aí eu tenho outras coisas sofisticadas em xpatch. Por exemplo, eu quero pegar o enésimo elemento. Ou eu quero pegar o último elemento. Aí eu uso esse leste entre colchetes. Ou eu quero selecionar elementos que tem um determinado atributo. Ou elementos cujo atributo tem um valor. Ou elementos cujo atributo tem um valor maior. Aí eu tenho várias possibilidades. Por exemplo, isso aqui vai me retornar o segundo indivíduo. Kim Casborba. Tá? Isso aqui, me retorna o mesmo cara. O elemento cujo atributo, nome, tem Kim Casborba. Isso aqui, a idade do cara. Isso aqui, se eu quiser, só a parte textual, sem o tag. Certo? Olha que esse cara aqui, ele retorna com o tag. Quando eu boto só o tag, ele só retorna o texto lá, 33. Isso aqui, o que você acha que volta isso aqui? O nome das pessoas que tem idade acima de 20. É meio autodescritivo esse negócio, é bem facinho. Opa, perdão. E o xquery, o que que é? O xquery, ele já é um passo além. Eu quero fazer query, e query é uma coisa mais complexa. Eu posso querer fazer joins, como você faz em SQL. Eu posso querer fazer várias coisas diferentes. Agregações, por exemplo. E o xquery me dá tudo. O xquery é praticamente um SQL para XML. Mas como uma parte dele, tem uma interseção grande com o xpath, certo? Você pode usar xpath dentro do xquery. E vão ter coisas, que aí fica mais complicado ainda, que dá para fazer pelo xquery ou pelo xpath. É um negócio meio... Ficou meio malucão aí. Então, o xquery tem esse modelo que pessoal, alguns chamam de flower. Que é o for let wear return. O que que é isso aí? Vamos ver esse primeiro caso aí. Esse caso aí, ele está dando um... Isso aqui é para mostrar que o xquery, ele tem uma coisa que é diferente do xquery. É diferente, está certo? Porque o xquery não tem. Além de filtrar dados na entrada, ele pode gerar coisas novas na saída. Então, ele é uma linguagem de transformação, não só de query. O que eu chamo de gerar? Por exemplo, aqui, só para dar um exemplo, eu ainda não puxei nada da entrada, mas eu pedi para ele gerar o tag livro com uma mensagem de notopia no menu. Isso aqui é a forma de criar uma variável, de notopia o valor da variável, ele vai colocar aqui entre um e outro. Está certo? Então, eu estou gerando um tag livro, que não existia, com uma mensagem no meio. Ele vai gerar isso aqui como saída. Então, a chave vai ser usada para indicar valores de retorno e o data extrai o conteúdo literal de um elemento ou de um atributo. Bom, então, aqui, por exemplo, ele quer extrair o conteúdo da variável message. ou seja, ele bota o data, retorna o conteúdo da variável message. Então, você vê que tem o let e eu usei o return para retornar. Esse é um outro exemplo. Notem que eu vou retornando as coisas no return. E a vírgula concatena, com espaço intermediário. Isso aí é bobagem. Concate. Isso aqui é porque os alunos, depois, lá na disciplina de bloquedados, eles vão fazer trabalhos com o xquare. Então, eu mostro alguns detalhes, mas aqui para vocês não é tão importante. Aqui, eu tenho, nesse endereço, eu tenho um arquivo XML, que é esse fichário aqui, se vocês quiserem fazer os experimentos que eu vou mostrar. Tá certo? E nesses exemplos que eu vou mostrar, para eu usar uma URL curta, eu vou criar uma espécie de namespace, que eu vou chamar de IC Unicamp, que é o meu prefixo aqui, onde está o fichário. Eu vou usar essa namespace aí, apesar de eu não ter declarado ela, só para facilitar os exemplos. Então, no xquare, quando você quer ter um documento de entrada, para você aplicar a query naquele documento, você pode atribuir o documento a uma variável, como eu estou fazendo aqui. E aí, nesse caso, você pode fazer operações nessa variável, como se estivesse fazendo um documento. Por exemplo, aqui é para mostrar para vocês, que vocês podem mixar XPath com o xquare. Por exemplo, eu dou um return, e eu dou um XPath, dentro do documento. Note que aqui, para especificar quem é a raiz, eu uso o nome da variável. Barra fichário. Certo? Então, esse tipo de resultado vai retornar o fichário inteiro, porque o fichário, se vocês se lembram, é a raiz aqui. E eu posso usar outras construções de XPath. Como a gente já viu. Isso é só para mostrar que o XPath, ele interage com o xquare. Olha lá. Outro fichário mais complicado, ele vai também. Aí, um outro recurso do xquare é o count. Que já começa a trabalhar com coisas de agregação. Por exemplo, eu quero contar quantos indivíduos tem. Ele vai me dizer 3. Eu quero contar quantos indivíduos tem idade maior que 20, gênero masculino. Então, você vê que eu crio um XPath, para ele só pegar aqueles caras, e aí depois eu dei um count no xquare. Ele vai dizer 1. Bom, aí tem uma estrutura chamada for. O for, ele é um elemento que faz uma iteração, ele passa por todos os elementos do documento. Então, por exemplo, eu posso dar um for, uma variável, in, um XPath, ele vai, o for vai passar elemento por elemento, daquele, né, por exemplo, aqui, indivíduos. São 3 indivíduos, né, 3 elementos de indivíduos. Ele vai para o primeiro, aí entra o que estiver dentro do for. Depois o segundo, depois o terceiro. Certo? Nesse caso, eu estou pedindo para dentro do for, para aquele indivíduo, que vai passar a ser o $i, mostrar a idade. Certo? Mas, mas se você fez com o x-square, dá para fazer com o x-pass também. Sem precisar de x-square. Dá. Mas, eu vou mostrar para vocês, que na hora que você tem o for, com controle individual por elemento, dentro desse for, eu posso colocar outras coisas mais. Por exemplo, posso fazer join, posso fazer outras coisas, como eu vou mostrar para vocês. Então, ele é importante, tá? Mas, o resultado ali, vai ser esse, tá? Do for. O for também tem o where, e no where, eu posso colocar uma condição, na forma x-pass também, né? Então, eu posso botar $i, com o atributo idade maior do que 17. Certo? Aí, ele vai, só mostrar quem tem, mais do que 17. Uma coisa bacana, que eu posso fazer, é na saída, e aí, isso eu já não consigo fazer em x-pass, tá? Na saída, como eu falei para vocês, o x-square, ele pode gerar coisa nova, além de puxar coisas da entrada. Então, por exemplo, eu quero pegar todas aquelas pessoas, cuja idade é maior do que 17, e eu quero acrescentar um tag maior, barra maior, em volta do cara, tá certo? Então, eu consigo fazer isso. O que aconteceu? Não mostrou? Que estranho. Bom, ele ia mostrar a mesma coisa que esse cara aqui, ó, eu não sei porque ele não está mostrando, mas ele ia mostrar a mesma coisa desse cara aqui, certo? Só que com os tags, ele está pegando só o nome, aí apareceu o tag maior, o nome maior, maior, o nome maior, tá? Não sei porque ele não está mostrando. Ah, agora está mostrando, sei lá, é porque ele ia fazer exercício. Olha lá, ele sai assim, Tá. Uma coisa interessante, e é bem interessante explorar esse xquery, é que como a estrutura do documento é hierárquica, você pode fazer uma query hierárquica, tá? Então, você pode, dentro de uma query, então, essa aqui é uma query externa, abrir outra query interna, e outra, quantas você quiser, com force, com o que você quiser. Então, você pode ir hierarquicamente construindo queries. Por exemplo, eu quero colocar um tag classificação, por fora, desses caras que tem tag maior, certo? Bom, então, eu fiz uma query de fora, que vai dar um return classificação, e dentro dessa query, eu abro um outro cara, porque note, eu preciso dar um return, de um cara, que está externo ao meu for, certo? Então, essa é uma query externa, e aí dentro dela, eu abri um for, que pega quem tem maior de idade, e dá um return aqui dentro. Do mesmo jeito, eu poderia, fazer outros níveis de hierarquia, aí dentro. Você tem o order by, se você quiser, então você pode ordenar, ele é como o order by do SQL, ele vai ordenar a saída por aquilo que você pediu, por exemplo, eu estou pedindo para ordenar pelo nome, então ele vai ordenar os tags, os elementos pelo nome, vai sair assim, você tem um negócio chamado if, e o if ele é usado para a saída, na hora de dar o return, eu posso, por exemplo, se a idade do cara formar aqui 18, você bota o tag maior, se não, você bota o tag menor, aí sai assim, está vendo? Você usa esse if como uma espécie de seletor, na saída, aí depois tem o join, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo do join, além do eu mais, não, eu tenho o join, mas não coloquei nos slides, o join é assim, você pode pegar, eu tenho que achar um exemplo, talvez lá no eclipse do join, para mostrar para vocês, vocês podem pegar duas, duas fontes, deixa eu ver se eu pego aqui, para mostrar para vocês, eu tenho aqui na própria pasta, eu acho, na pasta da aula, é, está aqui, não, não é esse, é, aqui tem vários, né, só que eu acho que eu tenho um join aqui, em algum lugar, deixa eu ver se eu tenho um join, não, não tem um join, referência xql, referência xql, é, é estranho, porque, deixa eu ver se é esse aqui, Ah, esses são dois bancos de dados XML O EclipseDB e o BaseX Bom Eu realmente não sei Onde foi parar isso aí Não sei se aqui no Eclipse Aqui no Eclipse Deixa eu ver se tem algum lugar onde ele podia estar Acho que não, hein Acho que não É, vou ter que mostrar esse exemplo mesmo Eu não sei onde foi parar o meu exemplo de Join É uma pena Eu tenho um exemplo bem legal de Join Mas Recursos, versões Não Ah, peraí Deixa eu ver se tem exemplos Não Bom, ah, já sei Tem uma lista de exercícios aqui Que tem as respostas E tem um Join Agora eu lembrei Essa aqui Essa aqui tem um Join Aí eu já mostro pra vocês É Esse é um Join Então aqui é uma consulta do seguinte Retorne as publicações associadas à categoria Cujo label em inglês seja Science também A associação entre label E que da categoria deve ser feita na consulta Então na verdade é o seguinte Eu posso ter dois documentos XML diferentes Ou eu posso ter dois pedaços de documento XML Certo? Como tá aqui Aqui eu tô pegando dois pedaços de um mesmo documento XML Certo? Um deles tem categorias Né Você imagina como se fossem elementos que descrevem categorias Certo? E o outro tem publicações Certo? Que tem uma associação a categorias Quer dizer, as publicações Elas tem um atributo Chamado Key Certo? Não Elas tem um elemento chamado Key Que está associado a um atributo chamado Key Das categorias E agora eu quero ligar O elemento Publicação A categoria Porque no elemento categoria Eu tenho a descrição da categoria Que é o que me interessa Certo? Então é um clássico join de pontos de dados Eu tenho Só que ao invés de ter duas tabelas São dois elementos que eu quero ligar Por uma chave comum Aí eu boto a condição Essa chave tem que ser igual a essa E o xQuery faz a associação dos dois Ele faz o que a gente chamaria de um join Dentro da query Né Tá? Então isso é pra mostrar pra vocês Que O xQuery Ele é uma linguagem Bastante completa Tá? Hoje em dia Ele provavelmente deve fazer Tudo que você consegue fazer com SQL E aí algumas empresas Têm usado isso Principalmente quando A natureza dos dados É tipicamente Semi-estruturada Tá? Os bancos de dados em documentos Por exemplo Estão crescendo muito Em importância Né? Porque as vezes a empresa tem coisas Que não tem uma estrutura Né? Muito simples E aí você usa banco de dados É... XML Ok? Bom Então Com isso eu vou Deixa eu ver aqui só Como é que eu encerro isso aqui Tá A outra A outra camada Eu vou falar mais pra frente A web semântica XML Banco de dados Então a gente tem duas abordagens A abordagem mais antiga É que você tinha um banco de dados relacional E você mapeava ele pra XML Né? Hoje em dia não Hoje em dia você consegue Se você quiser Guardar o XML direto Dentro do banco de dados Tá? 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 Nossa, aqui são outras coisas Não vou entrar nesses detalhes Então beleza Aqui estão as referências E a licença Ok Gente, obrigado Obrigado